Super Grêmio tá demais, nos trazendo uma alegria Eu sou você, eu sou você Valeu, meninos da data, tamo junto! No Tag de volta, rapaziada, vamos pra mais um jogo do Grêmio E dessa vez é na nossa casa, dessa vez é na Arena do Grêmio Não é lá no Beira-Rio Hoje é um jogo importantíssimo pro Grêmio Porque é um jogo que, se a gente não ganhar, a gente vai se complicar e muito A gente tem jogos muito difíceis ali na frente Então esse jogo é o considerado mais fácil da nossa sequência E rapaziada, eu já fiz aí meu jogo na Betano Depois eu vou colocar o meu resultado também no final aqui pra vocês Mas vocês podem fazer também o jogo de vocês, a aposta de vocês Pra qualquer partida de futebol, de qualquer esporte do mundo Então vai na Confiável, vai na Regulamentada, vai na Segura, vai na Betano O link tá aqui ó, no comentário fixado Não te esquece também, rapaziada Tu tem que ter mais de 18 anos pra jogar e jogar com responsabilidade Cupom no Tag Colocou esse cupom na hora do seu cadastro Quando vocês forem fazer o seu primeiro depósito Tu vai ganhar aquele bônus bravo de até mil reais Então não perde tempo, vai na Betano, vai na Confiável E aí Camargo, e hoje? Vai dar bom, não vai dar? Qual a tua expectativa, mano? No Tag, tem que dar bom, velho Tem que dar bom, é final de Copa do Mundo hoje Espero que os jogadores estejam atentos a isso Que se a gente perder hoje, no Tag Eu não perguntei nem a gente falando em perder Porque se a gente perder, cara Até empatar, é ruim a gente se empatar também, né? Hoje é vitória, no Tag Senão vai ser um final do ano dramático Dramático Após a derrota no Grenal A torcida do Grêmio Apesar de tudo, vai elotar aqui a arena, cara Porque a torcida do Grêmio é diferente Ela tá apoiando o Grêmio até o final Porém, a gente tem que ganhar, no Tag Exatamente Então é isso, rapaziada É ganhar ou ganhar Eu vou mostrar aí um pouquinho Depois pra vocês do jogo, né? Mostrar alguns momentos Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí Ai, que hoje O Brite White faz um gol e vai na nossa câmera, né? Que é louca, Margar Passou? Aqui, ó Daquele jeitão Esse é um dos objetivos que a gente tá sempre Nosso objetivo de Cup é filmar o cara comemorando com a gente, Leal Então, hoje vai dar bom Hoje vai dar bom Vai dar O que vai ser o jogo hoje? 3x0 pro Grêmio 5x0 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 pro Grêmio Vamos melhor Vamos melhor Vamos melhor 5x0 pro Grêmio 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 6x0 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 pro Grêmio 7x0 pro Grêmio 7x0 pro Grêmio 7x0 pro Grêmio 7x0 pro Grêmio Faz gol! Foi um gol, um gol. Um gol. Hat-trick do seu dedo! Vamos ganhar hoje, não importa quem fazer o gol, só quero mais três pontinhos pra tabela. Olha aí, o mais que é no chão. Hat-trick Bright-White, 4x0 Grêmio. Que isso, tá aí o quarto gol que você tem aí. Ah, vai ser no Nozalf. E daí o teu papete, mano? 4x0 pro Grêmio e como é que vai ser o título desse vídeo que eu vou pesquisar no YouTube depois? No estádio do Grêmio. Opa, primeira vez hoje. Aham, tomara que o Grêmio ganhe de 3x0. Soteldo, Reinaldo e Bright-White. Aí sim, hein mano, boa! Dois do Monsalve e um do Bright-White. Ah, esse pessoal tá confiante aí. 4x0, hat-trick do Soteldo e um do Jeromel. Tem que ser 10x0, tem que ser 10x0. Não, tem que ser 20x0, 20x0. 20x0, sabe disso? Tem uma pergunta. Pra mim é infinito a zero. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Olha aí o cara. Qual palpite, pai? 3x0. 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 Qual o natural gol de quem? Bright-White e dois do Monsalve. Aí sim, vamos que vamos. Eu juro, pode confirmar. Se o Greve fazer dois gols, eu vou tirar a camisa e girar. É isso aí, mano. Eu tenho uma pergunta. Vai aparecer na TV? Claro que falo, pô. Vai aparecer. E aí? E aí? E aí? Olha o Jeromel, Jeromel aí, ó. Vou de cabeça. Ó, o golzinho de cabeça do Jeromel! E aí? Tem milhões de likes pro solteiro. E aí? Tem milhões de likes no solteiro? Um milhão? É! A gente entrou na casa e derrubou. Meu nome é Raul! A próxima vez que a gente contra aqueles morandês, a gente vai ganhar. O Grêmio tá demais! É isso aí, vamos que vamos! Eu tô super Grêmio! Eu tô super Grêmio! A gente vai ganhar! É o fim! É o fim de Cabo Boa até aqui pra vir o café, né? Coloca, Cabo Boa! É o fim de Cabo Boa! É o fim de Cabo Boa! É o fim de Cabo Boa! Acho que 3x0, né? 3x0, gol de quem? Ah, um do Monsalve e dois do Bright White. É isso aí, vamos juntos! E vai ter um golzinho do Jaramito! Pelo menos vai ter o último senhor, tem que colocar o Jaramito pra ter a última vitória dele. Ele vai se aposentar! É isso aí, tem que cantar uma música? Ó, canta a música aí! Eu só vou achar sim senhor, meu bem pro todo o que vier! Eu sou pro meu amigo! Vamos cantar o hino! Meu bonito amor! Canta o hino do Grêmio! O Super Grêmio tá demais, nos trazendo uma alegria! Não vai lembra do Tadá, tamo junto! Vai gostar de que nós estaremos! Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver! É isso aí, rapaziada! Rapaziada, vai começar o jogo! Grêmio é Atlético Goianiense, a gente vai ver em qual lado nós vamos ficar aqui agora. A torcida canta muito, canta bastante e já estamos no local correto. O Grêmio vai atacar aqui ó, nessa goleira mesmo. Então vamos ver hein, manos! Hoje, 2 a 0, 3 a 0, quanto será que vai ser esse jogo? Esperamos uma vitória e não uma vitória magra! Queremos gols hein! Queremos muitos gols! Aqui então, tá o campo do Atlético Goianiense! Onde o Grêmio vai atacar! Aí Filipão! É aqui então que a gente fica mesmo né? O mosqueteiro, 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 mosqueteiro passando aí ó! Ó o mosqueteiro aí ó! VAMOOOOOO! VAMOOOOOO! É! VAMOOOOO! Você tira ponto agora com o Tarcísio e o flecha negra? Com o flecha, bora, bora, bora! Aí ó! Aí ó o flecha negra! Aí ó o flecha! A mais braba! Petano! O que é isso? 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 Se vai mexer alguma coisa Mas esperamos aí que o Grêmio meta mais uns Os dois gols aí vai ficar bom Começa o segundo tempo Rapaziada, vamos pra cima A princípio sem alterações Deixa eu dar uma olhada por cima Sem alterações no time O Grêmio vai pra cima tentando A virada Vamos pro lado A virada Que golaço do Grêmio, cara Que golaço do Grêmio Uma puxa no ângulo E a torcida faz a festa Peguei, vamos Golaço Golaço, quem foi? Foi o Pepe O que a gente tava falando Eu só vi passando Eu vi a bola passando Pelo Brent White Eu pensei, putz Daqui a pouco tu vai ver a bola entrando Não, e não tava bem o Pepe no jogo Não tava bem o Pepe Não tava, mas Bateu bem e fez o gol Aqui em porta Vamos o Grêmio Vamos o Grêmio Vamos o Grêmio Vamos o Grêmio O que nós queremos é ser campeão. O que nós queremos é ser campeão. O que nós queremos é ser campeão. O Grêmio dá um alívio para o torcedor. O Grêmio, sabe, coloca a gente assim, o torcedor gremista, num lugar de calma que a gente está vivo. Calma, torcedor. Não vamos cair. Deixa a gente assim, ó, mais tranquilo. Porque foi um alívio para o Grêmio, essa vitória dentro de casa, nessa virada contra o Atlético Goianiense. Eu sei, foi um jogo que deu, você olha, um medo, porque parecia que a gente ia perder. Mas o Grêmio consegue uma vitória, consegue uma virada e consegue estar vivo no campeonato. E vamos buscar a vaga na Sul-Americana. Ah, mas podemos pegar uma pré-Libertadores. Cara, azar. Eu vou focar na Sul-Americana. Se vier uma Libertadores, ok. Mas vamos focar aqui, ó, Sul-Americana, que é o nosso caminho. E rebaixamento. Tchau, tchau. Não vamos, não vamos cair, não vamos cair. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo aí nos teus grupos do WhatsApp. Valeu, falou e fui.